E aí, essa palestra é Use o Índice, o Essencial para Desenvolvedores. Quem é que é desenvolvedor de software? Quem é que fala assim? Pô, que legal, todo mundo. Da hora. Eu achei que ia ter muito DBA, assim, né? O pessoal que ia olhar isso aqui e falar, mas eu já sei disso tudo. Então, da hora. Vai ser maneiro, então. Então, vamos lá. Vamos apresentar rapidinho aqui. Meu nome é Milhouse, mas algumas pessoas me chamam como de Renan Ranelli, tipo minha mãe. Eu sou consultor independente na Taming Chaos, que é uma consultoria de tecnologia que tem eu e um amigo. Então, temos metade da empresa aqui no evento, prestigiando. Eu sou engenheiro de software na Technics LLC, que é uma operadora telefônica que vocês nunca ouviram falar, porque só existe na América do Norte e na Europa. Vou falar um pouquinho dela rapidinho depois. Eu sou organizador do Meetup de Elixir de São Paulo. Quem é que conhece Elixir? Poucas mãos. Da hora. Elixir é uma linguagem criada por um brasileiro. Muito da hora. Convido vocês a dar uma olhada. Eu estou no Elixir desde 2015, na época que era 1.0 ainda, era tudo mato. Estou mexendo com Python desde o ano passado. Antes disso, eu mexi muito com Ruby. Aí que eu conheci uma galera da LocalWeb que está aí e tal. E, no meio tempo, eu mexi com C Sharp, com Clojure, com um monte de outras coisas aí. E aí, falar rapidinho de onde eu trabalho, para tentar dar um pouco de contexto, do tipo de coisa que eu resolvo. A Technics é a primeira plataforma de comunicação verdadeiramente global com rede definida por software. Então, é tipo a AWS para o data center, a Technics para o telefone. E aí, esse é o desenho da nossa infraestrutura. A gente é tipo multiregião de verdade, porque o telefone, para você fazer uma ligação telefônica, falar com uma operadora, é mais barato se você estiver perto. E aí a gente precisa colocar máquinas perto das coisas. Então, a gente tem hoje 11 pontos de presença, que são as bolinhas verdinhas. A linha verde é onde a gente tem cabo, link direto. Então, a gente tem fibra ótica lançada de um lugar para o outro. Onde está a azul é o que está planejado. Então, até ano que vem, até o final do ano que vem, a gente vai ligar todos os continentes com cabo. E você vai poder ligar, fazer ligação telefônica local aqui de São Paulo, falar com alguém em Xangai, com preço de ligação local. Vai ser da hora, se a gente não morrer até lá. Qual é o nosso objetivo aqui hoje? Então, nosso objetivo aqui é dar o primeiro passo para subir de nível na nossa interação com o banco de dados. Então, é tipo, eu vou tentar compartilhar com vocês a minha experiência sobre quais são as coisas mais importantes sobre trabalhar com o banco de dados e que os devs menos compreendem. Vou tentar compartilhar um pouco dessa experiência para ter uma liçãozinha no final e tentar transferir um pouco do conhecimento, que é lugar comum na DBA-lândia, para desenvolvedor-lândia. Então, a ideia para fazer essa apresentação veio de conversa com o Zé, que eu não estou vendo, que ele está lá atrás, que, quando foi descobrindo essas coisas que eu vou contar para vocês, ele falou assim, como é que vocês não sabem disso? Tipo, isso é meio, como é que não sabe? Falei, então, não sabe. Aí a gente faz um monte de cagada porque a gente não sabe. E aí o meu objetivo aqui é tentar trazer um pouquinho disso e tentar sensibilizar da importância de quebrar os silos e da gente conversar e colaborar como um todo. Então, vou começar com uma historinha. É muito comum a gente que deve ouvir isso aqui. Ah, está o framework é lento. Quem que mexe com o Reyes aqui? Ninguém mexe com o Reyes. Reyes é um negócio que todo mundo fala. Reyes é lento, Reyes não escala, tudo mais. É muito comum a gente ver isso. Então, vamos reescrever em alguma coisa. Por exemplo, eu trabalho com o Elixir hoje e muita gente começa a mexer com o Elixir querendo reescrever as coisas porque o Elixir supostamente é rápido. Supostamente, se você tem um talento, bota uma linguagem nova aí que é rápido, vai ser louco. E está errado, não é? Não é muito uma boa ideia seguir nisso. E aí, quando você se depara com essa pergunta, qual é a primeira coisa que você tem que procurar? Quando alguém te fala isso, qual é a primeira coisa que você tem que ir atrás? Você tem que ir atrás de métrica e de observabilidade. Não dá para falar de performance, que é tipo índice, não é coisa para trazer performance, se não dá para falar disso aqui. Então, se alguém fala de performance, de otimizar alguma coisa e não te mostra a métrica, você fala, não, não importa o que você está falando, a menos que seja uma coisa muito absurda, tipo, complexidade n fatorial, essas coisas, mas, no geral, não é isso que acontece. E a gente nunca começa uma discussão sobre performance sem isso. Os computadores são notoriamente imprevisíveis. bizarramente, a gente conseguiu fazer um Debian e ligar no projetor em um minuto, mas quem lida com essas coisas sabe que computador gosta de zoar a gente. E aí você tem umas coisas no mercado que nem isso aqui. Quem conhece o New Relic? Todo mundo conhece o New Relic, porque ele é caro para caramba e ele é muito bom. E aí no New Relic você tem umas telas assim, cheio de uns negócios que sobem, uns coloridos, parece profissional, você deixa lá aberto, passa o gerente, olha que da hora o cara aí, demorou muito para fazer essa tela? Me perguntaram já, falei, pô, foi complicado. E aí lá no New Relic você tem uns negócios assim, você ouviu essa história que tem alguma coisa lenta, aí você começa a ir fuçando, você encontra uns negócios assim, você tem uma requisição web, e aí ele faz o breakdown das coisas, quebra quanto tempo levou cada coisa e tal, aí tem uns gráficos bonitos, com umas porcentagens, aí você vai clicando, aí você acha aqui, olha, query lenta aqui no seu MySQL, aí ele mostra até o plano, não, aqui não está mostrando, mas dá para você puxar até o plano de execução, que acho que era a palestra que estava tendo antes aqui nessa sala, como é que lê um plano de execução, como é que pega essas coisas. O New Relic já mostra lá para você, essa query aqui está lenta, esse aqui que é o plano, vê aí. Aí você está lá mexendo e você encontra isso aqui lá no seu sistema. O cliente falou, está lentão, você clicou, achou um negócio aqui que tem um select que leva quatro segundos. Quatro segundos é umas 19 eternidades para o computador. Não pode levar quatro segundos em uma requisição. Às vezes leva, mas é bom evitar. E aí você fala, pô, tem que resolver esse problema de performance, tem que ver o que está acontecendo. Está ruim. Aí, só lembrando que, isso aqui que eu mostrei do New Relic, não sou funcionário deles nem nada, nem uso o New Relic, na verdade, porque é muito caro, mas tem várias alternativas, tem AppSignal, AppOtics, não sei o quê, lá na firma a gente usa esse aqui, a gente usa o Datadog, e a gente usava o... Acho que é o contrário aqui, acho que é o Scout, que era o Ping, não sei lá, a gente usa o Scout lá e usa o Datadog. Então, beleza. Cheguei nesse ponto, descobri que tem uma query escrota de lenta. O que eu faço agora para resolver? Para a gente resolver isso, a gente precisa conseguir raciocinar sobre por que isso está lento. Às vezes dá para a gente se safar, só ir mexendo nas coisas e vendo o que acontece, se eu colocar isso aqui, se eu colocar aquilo, aí funcionou, louco, pronto, acabou, problema próximo. Às vezes você tem que entender as coisas para resolver os problemas. Quem é desenvolvedor sabe que eu, pelo menos, tenho essa primeira reação, quando eu quero ver se alguma coisa vai funcionar, vou tentando, vou experimentando, ou funcionou, pronto, próximo. Eu sou meio... Eu não fico lendo muita coisa e tal, até tomo bronca às vezes por causa disso. E aí, para a gente raciocinar sobre esse tipo de problema, a gente precisa entender duas coisas. A gente precisa entender de índice e de tabela, que é meio que quase... 90% do banco relacional é isso que a gente lida. E aí, a tabela, o que no fundo ela é? A gente pode imaginar que a tabela é como se fosse um arquivo no disco que você só escreve e vai apendando nele. Não é exatamente isso, lógico, mas se a gente imaginar dessa forma, a gente consegue raciocinar. Pensa que você tem lá um maior maior lá no Shell. Você escreve um negócio, dá um maior maior, e ele vai escrevendo no final do arquivo. E tem os índices, que são os negócios que são um pouco mais envolvidos que a gente vai explorar. Então, dando o devido mérito, meio que tudo que eu vou mostrar aqui, que eu vou explicar, está nesse site. Isso aqui é uma versão ridiculamente condensada, minimizada, e para caber em 45 minutos, do conteúdo desse cara, que é muito da hora. Se vocês acharem isso que eu estou falando interessante, dá uma lida lá, que é muito compreensível. O trabalho desse cara é... Ele tem uma consultoria que ensina desenvolvedor coisas de banco. Ele vai nas empresas e ensina a galera, porque a história dele é que ele ficou tão chateado que ele só ficava tunando query, colocando índice, fazendo os negócios que ele achava muito chato. Ele falou, vou ensinar as pessoas para não ter que fazer isso nunca mais. Aí ele começou a vender isso, ganhar dinheiro. E aí, como que é um índice? Vamos botar uma figura aqui. Como que é a anatomia do índice? O índice é um negócio meio assim. Tem uma tabela aqui. Essa tabela é aquele arquivão que vai crescendo. Tem colunas, coluna 1, 2, 3, 4. E aí você tem o índice da coluna 2. Porque, sei lá, a coluna 2 é o user ID, é o nome da pessoa, é o e-mail, sei lá, alguma coisa que você quer buscar por isso. Todo mundo que faz qualquer coisa web está ligado que vai fazer uma busca aqui e bota um índice. O que é o índice no final? É como se fosse uma outra tabela que ele tem aqui a coluna 2 ordenada. Essa aqui é a mágica dele. Então, se tem o 11, ele vem antes do 13, que vem antes do 18, assim sucessivamente. E aí aqui ele tem um ponteiro para onde do disco que está esse cara que tem a coluna 2 com o valor de 11. 11, 11. E aí ele tem isso para tudo. E aí repara que está tudo misturadão. O que está no começo aponta para o final, o que está no final aponta para o começo. e tal. Então, quando você quiser buscar, qual é a mágica disso aqui? A gente já vai mostrar como você usa o índice para buscar de um jeito melhor do que você só escanear a tabela. E aí cada quadradinho desse aqui chama página. E essa é a coisa central que quem é desenvolvedor não está ligado, que esquece. Eu nunca soube, na verdade, que isso existia. Que é como isso aqui está disposto no disco. quando você quer ler um registro, você não consegue ler um registro por vez. Você tem que ler uma página por vez. E é isso que muda completamente o jogo. Você é obrigado a ler o bloco todo. Você não pode ler só um pedaço do bloco. E essa é a principal coisa mal compreendida. Então, quando a gente está falando de performance, das coisas, é muito comum falar assim que melhorei aqui a performance porque antes estava lendo 10 mil linhas, agora estou lendo mil. Isso não quer dizer nada. quer dizer, absolutamente nada. Porque quantas páginas você está lendo? É isso que, na verdade, te diz o quanto de esforço que a sua máquina está tendo que fazer. Quantas páginas ela está lendo e tendo que processar. Se você está lendo 10 mil registros e está lendo mil páginas versus você está lendo 100 registros e está lendo 20 mil páginas, é pior você puxar menos. Então, essa é a... O que aconteceu? é a principal coisa. E aí tem o índice. Ele não é só... Eu mostrei só as folhas dele, mas ele é, na verdade... Aí eu estou falando de índices que são a árvore B, tem vários outros tipos de índice, vários tipos, com várias características, isso e aquilo e o outro. Estou focando nesse aqui, que é o mais comum. É o padrão do post, que você dá lá, create, index, alguma coisa. É isso aqui que ele cria. E aí você cria uma estrutura de árvore. Então, quando você quer buscar, por exemplo, acho que vai ter um desenho aqui depois, você tem essa estrutura aqui. Eu quero buscar o 57, eu quero achar esse cara. E aí como é que funciona? Você sabe onde está o primeiro nível. E aí você vê, opa, tem aqui 39, 83. Eu sei que 57 está entre 39 e 83, então segue esse cara. 46, 53, 57. Opa, está no meio. Segue. Então tem o algoritmo para você poder seguir. E aí o que aconteceu? Você leu uma página, você leu duas páginas, você leu três páginas, aí você achou o ponteiro, você achou esse cara, você leu quatro páginas. Versus, se você não usasse o índice, como é que você faria? Você teria que pegar a tabela inteira, ler a tabela inteira e ficar perguntando registro, registro. Ei, você é o 57? Não, não é. Você é o 57? Não, não é. Você é o 57? Não, não é. Não, não é, não é. Opa, é. Retorna. Pior, né? Bem pior. Então é isso que o índice faz, ele te dá um caminhozinho para você seguir com essa estrutura e tal. E aí tem, por exemplo, você buscar por um registro só, a gente entendeu, mas como a coisa está ordenada, você consegue fazer umas marotagens para você poder buscar por um range, buscar por uma região. Então imagina que você tem uma query besta assim, seleciona uns negócios da tabela de empregados quando o ID é maior que 40 e menor que 55. Como é que ele vai resolver isso? Ele vai fazer a mesma busca, mas ele vai ficar procurando os extremos. Tipo, procura o 46, eu não lembro mais os números, mas procura o menor, procura o maior. Encontrei. Beleza. eu sei que todos os registros que estão aqui, entre esse cara e esse aqui, são os que retornam na minha consulta. Então você vai pegar cada um deles, isso aqui está disposto de um jeito conveniente no disco, você lê sempre em uma direção só, não tem SIC e tal, tem menos disso. Então, pá, leu, sei que é essa galera que eu tenho que buscar, beleza. Sim, prão. E aí, se você for olhar o plano de execução, você vai achar um negócio assim, você vai ver, acho que está meio, os slides estão trocando meio torto, né? O que está acontecendo aqui? Olha só. Tá. Talvez a gente tenha que arrumar depois, né? Mas se você olhar o plano de execução, ele te fala um negócio assim, isso aqui é um plano de execução do Oracle, na verdade, não é nem do Postgres, porque eu copiei esse, que é mais fácil de ler. Então, você tem um select, você faz um table access by row ID, que é busca cada registro para cada cara que vier desse índex range scan. Então, você fala, beleza, entendi, vi a palestra antes, sei como é que isso aí funciona. Da hora, se você tem um banco que ele é só chave-valor, para você, você só tem chave-valor e você não faz join e tal, isso que eu mostrei é meio que tudo que você vai fazer. se você estiver em um banco menos robusto de consultas e tal, estiver em um outro ambiente, meio que é isso que você vai ter. E aí vem a primeira reação, tipo, então é só eu pegar e jogar tudo em índice e aí vai tudo funcionar? Porque, pô, tudo que eu quero buscar, eu taco no índice e pronto, né? O desenvolvedor, né? Já vi muita... Eu já pensei assim, só que não é bem assim, não é assim que funciona. Por quê? Vamos explorar um caso que isso, que adicionar o índice simplesmente não presta para nada, que não adianta. Que eu não sei como é que chama isso em português, mas vou chamar de tabela esparça. O que é a tabela esparça? É aquilo que eu mostrei antes. Repara que cada cara daqui, cada registro daqui, faz você ler uma página da tabela. Então, o que aconteceu? Eu fui buscar, tipo, cinco caras, vai, meia dúzia de caras, e eu tive que ler meia dúzia de tabelas diferentes. Agora, extrapola isso. Imagina que, para você responder a sua consulta, cada registro está em uma página da tabela. Você é obrigado a ler a tabela inteira, porque você não pode ler só um registro, você tem que ler a página toda. E aí, o que acontece? Você antes poderia ter lido a tabela inteira, imagina mil páginas, só que agora você leu um monte de coisa no índice, você fez lá, buscou no disco e tal, e aí você leu mais páginas no final. Então, o índice não ajudou. E aí você vai ver o plano de execução, você vê um negócio assim, tipo, table access full, que é, leia tudo. E aí o dev olha assim, puta, que bota isso aqui, cara, está lendo a tabela toda, está fritando o CPU, vou botar índice. Aí ele bota índice, aí não funciona. Aí ele bota mais índice, aí não funciona. Aí ele vai lá no grupo do Telegram e fala, por que meu índice não está pegando? Me perguntaram isso já uma vez. Por que meu índice não está pegando? Aí eu, como assim, tipo, não está... Você pensa assim no cara ligando, tipo, tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. E aí, pô, mas... Porque não adianta, não importa o quanto você ponha de índice, essa consulta é impossível de ser respondida de um jeito melhor que esse, porque você tem que ler todas as páginas para responder isso. Não adianta. Então, o bottom line é que o índice não faz milagre. Isso é um dos casos, isso aqui é tipo um caso fácil de entender, mas tem um monte de outros casos que simplesmente não funcionam. Que quem é DBA vai conseguir ficar dias aí falando. E aí, se a engine do banco não tivesse certeza que usar o índice vai reduzir o número de leituras, ele não vai ser usado. E isso eu estou falando de um caso super simples. É tipo, é um range scan. Não tem join, não tem having, não tem aquelas window functions, aquelas coisas loucas que tem no SQL hoje em dia, que complica muito as coisas, que fica mais difícil de entender. Nesse caso tão simples, dá para ter uma coisa que simplesmente não funciona. E aí, como que o banco sabe se é para usar ou não é? Tipo, quem estudou computação sabe que isso é uma instância do routing problem. não dá para você saber se vai parar, se você não executar. E aí, se você executar, não tem por que você fazer isso antes. E aí, ele tem um lance de estatísticas. Que quando eu fiz a descrição da palestra, eu estava imaginando na minha cabeça que ia dar tempo de falar sobre isso e tal, mas não vai. Então, o jeito que ele faz é com estatística, acreditem. E aí, como que resolve esse problema? Esse problema específico para tentar explorar o que é agora que a gente tem esse conhecimento? O que dá para a gente fazer? Então, tem cinco soluções aqui. Você pode clusterizar a tabela, que eu vou mostrar o que é. Você pode evitar de tocar a tabela por completo, que é você responder sua busca só com o índice. O povo chama isso de Cover Index. Eu acho que no SQL Server é Clustered Index. Tem vários nomes aí, mas é um jeito de você responder a consulta sem ir para a tabela. é um index only scan, eu acho, no Postgres que chama. Você pode diminuir o tamanho do seu result set, pedir menos coisa, porque aí vai ter menos chance de tocar a tabela inteira. Você pode diminuir o número de registros por página. Repare, só dá para acontecer isso se você tem muito registro em uma página e é muito esparço, porque aí a chance de ter pelo menos um registro na sua página não é grande. E você também pode, como sempre, pedir ajuda para o DBA, que ele provavelmente sabe bem como resolver esse tipo de problema. E aí vamos olhar o que é, vou olhar rapidinho um por um, o que é clusterizar a tabela? É você fazer a tabela acompanhar a ordem do índice. Então, você dá um jeito disso aqui, do jeito que está disposto na tabela, acompanhar a ordem do índice. Aí, quando você lê esse range, você sabe que vai estar todo mundo perto. E aí você vai ler só aquela região que você precisa. E aí você tem uma chance menor de tocar o banco inteiro. E aí tem uma operação no Postgres que faz isso, que acha que ela bloqueia tudo e tal, um negócio meio difícil de fazer, é meio envolvido operacionalmente, tem que reescrever a tabela, porque não dá para fazer mágica. Eu vou falar isso depois, tem um negocinho. Você pode fazer um index only scan, que é aquilo que eu dei spoiler antes, que é, se você escrever uma consulta assim, você pode ver em um plano de execução um negócio desse, index range scan. Não tem table access by row ID, não tem tocar a tabela. Ele respondeu tudo com índice. Você só consegue fazer isso se você faz um select só do que você precisa. Se você usa um ARM, você usa um data mapper, alguma coisa que dá aquele select estrela, não dá. É, não dá. Porque geralmente para fazer a aplicação é muito conveniente, é muito legal, é muito íntegro. Eu não fico pensando em tabela, eu fico pensando em um conceito mais alto nível. E eu tenho certeza que meu objeto sempre tem todos os campos. Isso tem muito valor. Só que dá uma zoada nesse tipo de técnica. Isso aqui simplesmente não vai funcionar. E aí, esse slide devia estar antes. É, tá. Então, o que quer dizer isso aqui? A performance depende não só da consulta, mas ela também depende da disposição dos dados no disco. Depende da ordem que você escreveu as coisas na tabela. Ou seja, não importa o quanto de código você escreva, você nunca resolve esse tipo de coisa só com código. Você precisa entender como aquilo está lá para você poder manipular. Você precisa fazer uma operação de cluster da tabela, você precisa fazer coisas que não adianta você fazer no código. não importa o que eu faça na minha aplicação, eu não consigo resolver esse problema. Eu posso contornar, mas eu não consigo resolver. E não é só isso. Tudo o que a gente falou também está condicionado às estatísticas. Tudo isso é radicalmente influenciado por cache em todos os níveis. Cache no banco, cache no sistema operacional, cache na controladora do hardware, cache em tudo. E a engenharia do banco é muito esperta. Ela tenta levar isso tudo em consideração. Então, quando a gente está tentando pensar em performance, está vendo que estou falando um monte de coisa aqui que não dá para você muito querer adivinhar o que ele vai fazer. Você tem que medir, você tem que olhar, você tem que testar. E você tem que testar não no teu MacBook Pro. Você tem que testar no hardware de verdade. Você tem que testar com o dado do jeito que ele está lá. E aí vai pedir para o cara, deixa eu rodar uns testes aí em produção para ver se é complicado. e tem todas essas coisas envolvidas na hora de fazer o benchmark. E, além de tudo, isso é influenciado por... Qual é o banco? Estou falando mais especificamente de post, mas se você está usando outra coisa, tudo isso muda, a configuração do banco muda, quais são os parâmetros que você coloca lá no PG Conf. Você coloca lá um workman de 500 MB, vai ficar diferente. Um monte de coisa muda. O hardware que você usa influencia para caramba, o sistema de arquivo que você usa influencia para caramba, como você está separando os volumes, como é o hardware, como é a rede. Tudo isso influencia para cacete. Então, quando chega alguém falando assim, vamos reescrever, vamos colocar isso aqui na query que vai ficar bom. Acho que você tem que ser muito ninja para conseguir ser certeiro. Eu conheço poucas pessoas que são ninjas, eu certamente não sou ninja nesse nível, então, eu tento jogar simples e tento ter hardware duas vezes e é de propósito, porque hardware é duplamente importante, faz muita diferença. faz muita diferença mesmo. A gente que vive na era do cloud acha que é só pedir máquina lá na Amazon e aí vai ser tudo da hora. E aí, onde eu trabalho, só fazendo um parênteses, que eu mostrei lá os pontos de presença, a gente não usa cloud, a gente usa tudo bare metal. E aí, a performance que a gente tem no servidor bare metal é ridiculamente maior do que os testes que a gente faz no cloud. Tipo, a gente consegue umas latências muito, muito menor fazendo isso, usando o bare metal. e para telefone, latência, a coisa mais importante de todas. Quando você liga, tem que ser rápido para conectar a ligação. É mó bosta quando você pega o telefone e você liga, aí fica um mudo. Aí você, tipo, nossa, será que está funcionando? Aí, de repente, tuuuu. É mó bosta que fica tanto tempo. E a qualidade do nosso serviço é medida em cima disso e tem regulação, tem um monte de coisa. Então, a gente precisa de uma latência pequena, aí a gente usa um hardware da hora. Quando a gente está tentando ir para o cloud, e aí é meio complicado, porque, de repente, tem uns picos de, ah, quero escrever no disco, leva tanto de tempo. De repente, dá uma porrada, puta, o que aconteceu? Algum vizinho teu em algum lugar zoou. Por isso que operações é um negócio tão importante, a gente que entende dessas coisas. Se você quiser ficar manjeiro disso aí, tem esse livro muito da hora, que já está desatualizado, porque, eu acho que tem agora o 10, deve sair o 10. Olha que legal. Então, esse livro é muito da hora, é muito da hora mesmo. Ele vai começar a falar de query, acho que no capítulo 8. Então, ele começa a falar de hardware, de sistema de arquivo, um monte de coisa, como você faz benchmark para ver se o seu vendor de hardware não está te enganando. É bem legal. E aí, beleza, eu imaginei que a plateia ia ser quase toda de DBA, então, por isso que eu falei aqui, e falamos de tudo que provavelmente a maior parte da plateia já sabia, porque, até onde eu sei, os DBA estão bem ligados disso aí. E por que é importante a gente vir aqui e falar isso, meio que parece que é de novo, parece que estou tentando ensinar o padre a rezar a missa, mas... O que acontece? Uma coisa que a gente vem vendo em toda a indústria de construir software é que, quando você colabora e quando você quebra os silos, as coisas, os produtos saem melhores. A qualidade do software é melhor, a qualidade do produto é melhor, dá mais dinheiro, um monte de empresas que dominou os concorrentes trabalham desse jeito. Veio o exemplo do Spotify, tem até o videozinho bonitinho que eles vão desenhando de como eles se organizam. E quebrar a sila é importante. Uma coisa que eu, pessoalmente, vi muito em muitos lugares que eu trabalhei é uma questão que você separa os especialistas. Então, a gente está aqui em uma conferência de uma tecnologia específica, provavelmente tem muitos especialistas na plateia. E aí, o que acontece? Muito do valor de negócio que você pode gerar com esse tipo de conhecimento, a gente acaba perdendo porque a gente não semeia colaboração. Porque eu, como deve, não sabia que esse tanto de coisa existia e que era importante, que tinha um cara do meu lado que sabia e podia ajudar. E esse cara do meu lado, por sua vez, por questões de cultura da minha experiência, de novo, falando do que eu vivi, pode ser que seja só eu que tenha vivido isso, acho que não, porque você lê as pessoas na internet e elas falam coisas parecidas. Essa pessoa que está ali também não está preocupada em fazer parte do processo de desenvolvimento, de construção e de trazer esse conhecimento. Eu já vi times optando por, tipo, vamos botar um Cassandra aqui para resolver um negócio que era perfeitamente resolvível com uma tecnologia que é madura, que a gente entende que você contrata especialista, constrata consultoria muito mais fácil no Brasil. Então, essa palestra é para mostrar que existe um conhecimento represado em uma parcela da comunidade de desenvolvimento de software e que a gente precisa quebrar esses cilos e interagir e conversar. Vai ter uma palestra depois da minha que é sobre DevOps, que é exatamente isso, como é que a gente quebra isso e tem uma cultura de colaboração. Então, para concluir, fechando tudo isso que a gente falou, falar de performance é muito difícil, é ridiculamente difícil e existem diversas dimensões e eu falei aqui muito sobre, tipo, latência, tempo que demora para responder, mas performance tem várias outras dimensões, tem latência, tem throughput, quanto você aguenta responder de operações por tempo, quanto de memória você gasta para responder essas operações, porque às vezes você pode responder muito, mas você não quer alocar 10 gigas de memória e depois liberar. Como que isso fica com o CPU? Como que há variância de cada uma dessas coisas? Para mim, pessoalmente, variância de latência é uma coisa muito importante. Eu não quero que o meu P9999, tipo, que a galera que tem mais latência seja muito diferente da mediana. Eu não quero e eu tenho meta com isso. Então, e como que essas coisas se relacionam? O que acontece com a latência quando eu foco no throughput? O que acontece com o throughput quando eu foco na latência? É difícil, não dá para falar no vácuo, não dá para chegar aqui e dar uma receita para você, faz assim que assim fica bom, faz assado que assim fica bom. Não dá, porque envolve todas aquelas coisas que a gente falou. Até um sistema web simprão, aquela coisa basicona que você contrata na consultoria por uma semana, que vem um back-end, um banco, uns worker e um jQuery. Aqueles lá que cabem no Heroku, você dá um Heroku push master lá, git push Heroku e está funcionando. Até esses caras já tem peça demais para você pensar na experiência do usuário. Tem um monte de coisa envolvida. E você dizer que um framework é lento, que um banco de dados é ruim, que vamos para o NoSQL. Eu já vi muita gente indo para o NoSQL sem entender essas coisas. Aí a pessoa vai lá, coloca um Cassandra, bota um índice no Cassandra, num negócio que é esparço e aí não funciona. porque é a mesma coisa, o princípio é o mesmo. E aí ela fica lá com uma dor, fica com duas peças difíceis de operar e tudo mais. Você trocar um negócio sem entender, você usar uma tecnologia sem compreendê-la a fundo é uma receita para você queimar muito dinheiro, se jogar dinheiro fora. Obrigado. Obrigado. E aí eu acho que dá tempo para a gente... Obrigado, desculpa, qualquer coisa, dá tempo para fazer pergunta e tal. Estão aí os meus contatos, quem quiser trocar uma ideia, eu falo besteira no meu House on Software, estou no Twitter, no GitHub. E é isso aí. Perguntas? O Zé ali está com um sorrisinho e quer fazer uma pergunta. Então está bom, é isso aí. Valeu.